Olha só, eu tava falando que o nosso cérebro, ele é especialista em focar no negativo, né? As pessoas, elas não são, nós não aprendemos na escola, a gente não aprendeu em nenhum lugar a sermos orientadas, a investigar a nossa própria dor, como eu ensino aqui. O que eu estou sentindo? Por que eu sinto isso? Que é me acolher e perguntar, acolher a dor, a culpa, a dificuldade de perdoar. A gente não está acostumado com isso. E é preciso trabalhar muito nessa mudança. No padrão, esse padrão de mudar a bioquímica, mudar as nossas conexões neurais que criam os pensamentos repetitivos e mudar a química do corpo. Então a pergunta é, o que eu estou sentindo com essa dor? Qual a origem disso? Da onde vem isso? Da onde vem esse sentimento, essa dificuldade de perdoar? O que me prende a essa situação? Qual parte minha está presa a isso? Qual o ganho que eu tenho permanecendo aqui? Qual o ganho que eu tenho permanecendo aqui? Essa é a grande virada-chave. Eu estou ganhando o quê? Pergunto para você com muita sinceridade. Qual o ganho que eu estou sendo? A coitadinha? O coitadinho? O rejeitado? O traído? E o que você está ganhando com isso? Verdadeiramente? E o que você está perdendo? E o que você está deixando de ganhar? Aí as fichas caem, né? A manifestação dessa energia imaterial. Tudo isso que eu estou falando, esse campo eletromagnético, as nossas emoções causando as nossas doenças, os nossos ressentimentos, nossas mágoas nos prendendo a esses acontecimentos, é comprovado pela ciência. Então, ao esvaziar a mágoa, o ressentimento, o ódio, o desejo de vingança, o nosso cérebro, no nosso coração, automaticamente passa a emitir comandos que farão com que o organismo produza substâncias, gente. O que acontece quando eu me levo? O que acontece quando eu passo a esvaziar a mágoa, o ressentimento, a técnica Hertz faz isso, gente. O holococriação é especializado em cocriadores. Você não consegue cocriar, você não consegue ter a vida dos sonhos, manter o sentimento de mágoa, ressentimento, ódio, vingança. Por quê? Porque isso não passa de 50 Hertz de frequência. Isso mantém o sentimento e a vibração densa, pesada, enterrada no chão. A cocriação inicia em 300 Hertz. Percebeu como não faz sentido? Mas é uma escolha. Você quer ser vítima disso ou você quer tornar isso a história da tua vida? Então, ao esvaziar tudo isso, nós passamos a criar neurotransmissores de dopamina, serotonina, ostocina. E esses neurotransmissores, gente, eles elevam a nossa frequência a níveis altos, né? A níveis de frequência, a níveis mais altos de frequência. O nível da frequência mais alto daquilo que você vibra. Então, significa que o sentimento, ele produz reações químicas, né? Nós temos disparos elétricos e magnéticos. É como se fosse assim, ó. Quando você faz um exame de cabeça, de cérebro, é o eletroencefalograma. Coração, cardiograma. Então, o que acontece? Nós temos reações químicas. Quando a gente produz um sentimento, significa que o sentimento, essa emoção de mágoa ou de perdão, de libertação, produz uma reação química no nosso corpo que afeta diretamente a energia, a frequência do meu campo, que vai causar doenças e anular os meus sonhos. Que quem assistiu a websérie, já passou por esse episódio. Então, o sentimento de perdão, o que ele faz? Ele traz aqueles sentimentos de paz, né? Que uma coisa assim, nossa, que vida incrível, né? Que maravilha de vida. O sentimento de paz, o sentimento de leveza, o sentimento de tranquilidade. A satisfação, a gratidão, a alegria e, como consequência, como presente, como boa em saúde. A palavra perdão, ela vem da origem grega, que significa cancelar, remir. Cancelar, remir. Ela nos indica, a palavra perdão, ela indica a liberação. O cancelamento de uma obrigação. Vocês sabiam disso? É exatamente isso que significa a palavra perdão. Então, perdoar, como eu falo no meu vídeo, né? É a maior vingança que a gente pode ter em mãos. Por que a gente deve perdoar? Porque quando a gente libera o nosso campo atrator, quando a gente libera da minha assinatura energética, aquele ressentimento, aquela vingança, aquela mágoa, o karma, modo de falar, ou essa emoção, ou essa realidade, fica simplesmente com a pessoa que nós perdoamos.